Onde lida, bada, ué, patipada, bada, uá, patipada, e ora Onde lida, bada, ué, patipada, bada, uá, patipada, e ora Hoje de conversa em conversa você vai arranjando uma tonte e brigar De palavra em palavra você está querendo é nos separar Parece até que o destino uniu-se com você para nos maltratar Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar Nosso viver não adianta, é melhor separarmos nossos trapos Junte tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não O que passou é poeira de chá de asneira, que eu não sou limão Hoje de conversa em conversa você vai arranjando uma tonte e brigar De palavra em palavra você está querendo é nos separar Parece até que o destino uniu-se com você para nos maltratar Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar Nosso viver não adianta, é melhor separarmos nossos tracos De tudo que é seu, que eu vou separando os meus farragos Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão O que passou é poeira O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu vou separar